Não, agora vai. Ó, eu tô aqui hoje, no meio desse matagal aqui, né? Aqui ó, vamos fazer agora o desafio com pepino. Eu comi pepino, eu comi, é, peraí a faca. Eu comi couve com, como é que é o nome? Vinagre. Vinagre. Agora, porque o pessoal de antigamente tinha o costume de comer, né? Couve com vinagre. Agora vamos comer com pepino. Você pega o pepino, você descasca, né? Porque essa casca é muito ruim, cara. Essa casca é muito desafiante. Vou descascar aqui. Descasca o malemar, né? Não tem problema. Aí você pega aqui, ó. Pronto. Depois o que você vai fazer? Você vai fazer um buraco. Vai fazer um buraco no pepino. Esse buraco vai surgir esse resíduo aqui. Você joga fora esse resíduo. Essa é a semente aqui, ó. O buraco ficou assim. Aí você pega... Vinagre. Aí você joga vinagre aqui dentro. É vinagre. Ó. Vinagre de álcool. Fazer uma propaganda junto, né? Aí aqui, ó. Aí você bota vinagre. Enche até a boca, ó. Enche até a boca. O buraco foi grande. Aí você pega... Sal. Joga um pouquinho de sal. Olha. Aí depois se come. Já faz uma boa. Você come sal. Aí você joga mais um pouquinho de sal. Ainda tem vinagre. Chega mais ou tá mordidona? Tá. 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 E não coloca mais vinagre? Só esse ali mesmo? Ah, já tem vinagre, Tô. Não. Aí já acabou. O buraquinho já foi embora. Aí aqui, ó. Faça isso na sua casa. Que você vai amar. Que você vai amar.